Olá! Boa noite, gente! Há quanto tempo a gente tá aparecendo aqui pra fazer live pra vocês, não é mesmo? Boa noite a todos, meu boa noite a todos. Eu sempre lembro, toda vez que eu falo boa noite a todos, eu lembro da Tata Werneck fazendo a Roxane. Boa noite a todos, muito boa noite a todos. Bem, pra vocês, muito obrigado por comparecerem nessa grande festa que vai ser uma live do Coisa de TV, em que a gente pegou um tema aleatório pra fazer. Eu vi gente perguntando por que vocês escolheram fazer, ranqueando as novelas do João Emanuel Carneiro, e não um novelista com muitos anos de carreira. É porque ele tá com uma novela no ar, e a novela vai sair no ar no final do mês, então a gente tem que aproveitar e fazer isso rápido. Gente, se vocês tivessem lido a descrição do vídeo, isso estava escrito lá, em razão da reta final de Solos dos Flores. Tem que ter mais atenção, se caísse no Enem fazer, como? Olha só, tá vendo? Ai, não, Larissa, não fala de Enem, não fala de Enem, vai vir as pessoas falando de, ai, meu Deus, eu conseguiria fazer essa redação. Enfim, tá bom. Vamos falar sobre as pessoas mais alegres. Estão aqui perguntando por que a gente tá fazendo live ao mesmo tempo que a blogueirinha, ué, pra derrubar ela, claro. Não, gente, esse é o dia que a gente conseguiu fazer. A gente sabe que a gente vai perder feio na audiência da blogueirinha, não tem nem comparação isso. Óbvio. Mas a gente... Mas a gente estava aqui, precisando fazer esse negócio, porque vocês estavam pedindo muito pra gente fazer vídeo de ranquear novelas de autores. Então a gente pegou o João Emanuel, que é o que estava com novela no ar. Sim, a gente vai fazer de Valsir ainda esse ano, mas vai ficar pra depois, porque a novela do Valsir vai até fevereiro, se duvidar. É, então. Então a gente resolveu fazer a do Jack, porque depois ele só entra ano que vem, né? E a gente só poderia fazer ano que vem. Então, assim, resolvemos fazer esse ano. Aí ano que vem a gente pode fazer de novo, botando a outra novela dele. Bem, e aí, então, vocês devem estar querendo saber como é que vai funcionar essa live, você aí que está assistindo gravado, por exemplo. Inclusive, muito obrigado, você está assistindo. Galera que está ao vivo ou gravado, não esquece de dar o like já no vídeo pra ajudar aqui a gente, pra gente não apanhar tão feio assim da blogueirinha. E também, esse vídeo vai funcionar como? Bom, nós vamos falar um pouco sobre a carreira do João Emanuel Carneiro, relembrar alguns trabalhos que nós talvez não tivéssemos lembrado, se não fosse a ajuda da Wikipédia. E depois a gente vai pegar as novelas dele, as novelas escritas por ele, é importante frisar isso, as novelas escritas por João Emanuel Carneiro. E vamos ranqueá-las naquele esquema que a gente faz sempre. Mas depois a gente vai mostrar as categorias, porque temos blocos aqui muito bem divididos, pra não ficar uma bagunça. Porque o pessoal que assiste depois, fala que as lives são um pouquinho bagunçadas. Então a gente vai tentar organizar isso aqui. Então estamos nesse primeiro bloco aqui, que a gente vai falar do autor por cima, né? Sim, a gente vai apresentar o João Emanuel Carneiro. Estou me sentindo numa coisa de TTC, assim, nossa, aqui primeiro apresentar quem é o João Emanuel Carneiro. É tipo fazer a bibliografia obrigatória no começo. Então, nosso primeiro slide é justamente quem? João Emanuel Carneiro. Vocês conhecem? Esse homem simpático aí, que está na tela de vocês, ocupando um grande espaço, é João Emanuel Carneiro. Que no começo dos anos 2000 foi considerado uma grande novidade entre os autores da Globo, né? A Globo estava fazendo novela com o Benedito, Valcira, Aguinaldo, Manuel Carlos, etc. De repente eles falaram, vamos chamar uma pessoa nova? Vamos! E chamaram o João Emanuel Carneiro. Hoje em dia é mais normal da gente ter autor novo, né? É, Larissa? Tanto é que a gente está fazendo uma live no horário de um autor novo, né? Que é o Gustavo Reis, que está aí no ar com o Puzuê. Novela que nem todo mundo está assistindo, né? Não muitas pessoas estão assistindo. Mas tem aí mais autor novo. Assim, agora a Globo está meio com problema de autor também, né? Mas a gente teve uma época frutífera aí de novos autores e tal, né? Estão pensando, pelo menos. Então, o João Emanuel Carneiro, ele veio não das novelas. Ele tinha uma carreira no cinema, que é uma coisa curiosa, né? Eu sei que você é uma pessoa leatherbox da vida, né? Você gosta de ver filmes. Então, você deve ter assistido alguns clássicos que ele escreveu. Imagino. Sim, né? Ele colaborou com o Central do Brasil, né? Sim. Inclusive, está aqui no nosso primeiro slide. A gente botou aqui. Na verdade, a gente botou uma série que está lá no meio da carreira dele. Então, não está em ordem cronológica, outra gente. A cura é de lá para o 2007, 2008, por aí. Ele estava sem tempo fazendo a Globo, aí a Globo falou, você pode fazer uma série? Aí foi lá, chamou o Celton Mello, fez uma série de oito episódios, acho. Nem terminou, prometeu a segunda temporada que nunca veio aí. Mas chegou a assistir a cura, aliás? Não. Eu era meio fã zoca do Celton Mello, mas não vi, não. A cura eu assisti, acho que só os primeiros episódios. Achei legalzinho. Mas aí, na época, não tinha Globoplay, eu dependia de baixar as coisas. Então, aí, o site que eu baixava não tinha mais. Então, aí, dificultou um pouco acompanhar essa grande produção. Acho que está atualmente no Globoplay. Se a gente não pegasse na hora, não tinha como ver. Era complicado, era muito pior. Tem uma época que a Globo disponibilizava por trechos, no G-Show. Mas era horroroso, de qualquer maneira. As pessoas estão lembrando aqui nos comentários, o João... PCF, falando que a cura é de 2010. Obrigado, gente, pela informação. A gente está tendo que trazer informação e a gente não pesquisa as coisas. Carol Novelas era esse o site? Não, não era esse. Acho que Carol Novelas ainda não existia nessa época. Não, não era essa. Mas é que eu tinha achado um blog que subia as coisas em HD. Na época, tinha coisa lá do HD, né? Então, aí, eu ia atrás, baixava... Cinquentinha eu baixei nesse site, enfim. Tinha bastante coisa lá, eu gostava de baixar por lá. E, além de a cura, né? Temos Central do Brasil, que é um dos filmes mais importantes do cinema brasileiro. Podemos dizer isso? Ah, possivelmente sim, né? Até porque eu acho que teve a Fernanda Montenegro indicada ao Oscar, né? Roubada pela Guiné de Paltrow, como melhor atriz. Indicada a melhor atriz, né? Sem ser, sei lá, apenas indicada a melhor atriz, junto com as outras atrizes, né? Um filme estrangeiro com uma atriz indicada a melhor atriz. É uma coisa exatamente comum. Agora, um pouco mais comum, mas na época, menos, né? Então, sim, é um clássico. Inclusive, eu gostaria de rever. Porque eu vi, assim, quando eu era criança, né? Que foi na época que saiu esse filme. Depois, eu devo ter visto alguma vez a Sessão da Tarde, mas... Eu lembro muito pouco. Eu acho que eu não conseguia entender direito o filme. É, eu acho que é um filme que é depois de adulto que a gente começa a entender, né? Como ele funciona. Sim, sim, é... É, porque ele tem umas coisas, acho que, muito sofridas ali, que você não consegue, né? Você não tem nem... Sei lá, você não tem nem arcabouço lá. Você não viveu o suficiente pra conseguir entender. Aí, também, na carreira de João Emanuel Carneiro, nós temos, também, alguns outros filmes. Aqui tem uns filmes grandes e uns filmes que, provavelmente, ninguém aqui ouviu falar. Por exemplo, A Partilha é um filme grande. É, A Partilha é. A Partilha, eu acho que... É inspirado numa peça de teatro? Ou eu tô misturando com outra coisa? Eu não sei. Eu sempre... Olha, eu que sou... Eu sempre confundo A Partilha com O Quatrilho. Por causa do nome. O Quatrilho, eu sei que foi um filme mótipo premiado, tal. E A Partilha, eu não lembro se é... É, sim, baseado no... Ah, sim. Porque A Partilha, caso você... Inclusive, é um filme bom, eu acho. Que tem lá as quatro irmãs disputando lá como é que vai ficar o negócio do apartamento, da mãe. Isso. Isso é um bom filme. Então, é um filme divertido. Tem a clássica cena lá da... Eu sou sapatona mesmo. É um filme que eu gosto. Nossa, esse passou várias vezes na Globo, né? Ah, com certeza, né? Assim mesmo. Eu lembro dele na Globo. Deve ser Globo Filmes. Eu não consigo enxergar na imagem minúscula aqui. Mas eu acho desse. Com certeza. O Matheus Guimarães está aqui comentando que A Partilha é baseada na peça do Miguel. Eu falo, Bela, não acredito que é isso mesmo. Lembro que alguma coisa nessa linha. Aí tem o filme Cristina quer casar. Esse você já ouviu falar desse filme? Lamento, João, mas esse... Esse não rolou. Esse passou por mim. Eu vou falar um negócio que pode ser surpreendente pra você. Eu assisti esse filme no cinema. Não, jura? Como Maria Luiz Mendonça, outra mulher que teria que compensar até na propaganda moderninha. Caso ela fizesse a propaganda moderninha. Assisti esse filme num daqueles festivais nacionais do Cinemark. Que era um real a entrada. Na época, né? Hoje em dia eles estão fazendo dez reais. Mas aí eu fui e assisti esse filme. E aí quando eu estava pesquisando, eu... Nossa, é um filme legal, né? Que ela é apaixonada... Ela torce por um... A família dela torce por um time. E aí ela é apaixonada por um cara que se apaixona por outro... Que é de outro time. Aí eu confundi com outro filme que também é com Marco Rica. E é nacional também. Ai! Que é com a... Entrei na outra. Ah, a Lona Pelvani, não é? Eu acho que é. Ou a Denise Fraga. Não lembro. Ai, não sei. Tem um que também tem história de futebol que é com a Lona Pelvani. Enfim. Mas Marco Rica deve estar em todos esses. Esse filme aí eu assisti. Não sou capaz de dizer qual é a sinopse dele. Mas João Manuel Carneiro... Saíram de seus dedos os diálogos desse filme. E por fim, aqui temos A Dona da História. Que aqui... Essa eu não assisti, na verdade. Mas sei que era um filme que a Globo tentou emplacar muito. Você viu muito o trailer. Sim. E falaram muito desse filme também, né? Assim... A Globo fez, né? Uma... Ali seu trabalho de divulgação bem feito, né? Ah, é. Estão falando no chat aqui. Que era a Lona Pelvani sim. E o filme era o casamento de Romeu e Julieta. Era isso mesmo. Eu sabia que tinha o casamento de Romeu e Julieta. Que... Muita informação. Eu achei curioso em A Dona da História. Em que... Pelo que eu entendi no texto aqui. Porque diz um amor, duas épocas, muitas vidas. Dá pra entender que são dois fluxos do tempo, né? E aí já temos Rodrigo Santoro virando a doutora Fagundes, né? Ah, é. Muito antes de Velho Chico. Olha aí. O precursor. Né? O precursor de Velho Chico. Só que aí o Fagundes não tá nem com uma peruca e nem pedindo pras pessoas fazerem exame de próstata. Ainda bem que não está com uma peruca. Falar pras pessoas fazerem exame de próstata, tá certo. Porque a gente tá até no novembro azul. Mas a peruca era realmente péssima coisa. Então, desses filmes aqui, você só assistiu a partilha? Só a partilha. E considera um bom filme? Ah, eu acho ok. Assim, eu não lembro também, né? Eu era meio... Sei lá, meio Adolê quando passou, eu acho. Sei lá. De quando que ele é? De 2001. É, eu devo ter visto. Isso tem muita cara de filme que eu vi no Telecine com a minha mãe. Sabe? Assim? E aí, não vai aparecer no nosso esqueminha aqui, mas ele também foi o roteirista do filme do Castelo Rá-Tim-Bum. Olha! Aquele filme. Olha aí! Eu achei esse filme em protesto por ter trocado o elenco. Eu achei bem ruim. Quando saiu os trailers, eu falei, não, não vou ver, não. Não é ruim, mas é muito estranho justamente essa troca do elenco, assim. Aquele nino criança, sabe? É uma coisa que parece que é muito esquisita. Não parece que é o Castelo Rá-Tim-Bum que a gente tá acostumado. Eu estranhei muito. Eu lembro que eu assisti na casa de uma amiga minha, assim, sei lá porquê. E achei bem esquisito, assim. Mas a história em si é legal, mas, sei lá, ele não convém. É igual Turma da Mônica. Turma da Mônica é bom, mas a minha primeira impressão foi estranha porque eu não gostava de não ser desenho, sei lá. As pessoas nos comentários estão reclamando desse filme. O Wilson Jr. falando aqui que é dark demais, que não tem nada a ver com Castelo. Eu também achava um pouco assustador demais. Ah, é! Tem isso. Ele tem uma história meio, sei lá, meio... Tem meio assombrações, assim. Uma coisa meio soturna. Era essa a palavra que eu tava querendo. É, tem isso. Mas já veio o Gabriel Gáqueira aqui dizer que amava o filme. Eu ia falar isso mesmo. Ai, gente, mas olha como é jovem ele. Primeiro filme que vi no cinema, amor. Primeiro filme que eu vi no cinema foi Rei Leão. Primeiro filme que eu vi no cinema foi a Branca de Neve. Não, eu não sou tão velho assim. Eu faço o tempo da Branca de Neve da Disney na estreia. Eu acho que passou remasterização, não sei. Era um festival, etc. E eu assisti lá no cinema isso. Aí depois eu fui ver o Rei Leão. Nossa, e vendeu o Rei Leão? Era uma várzea, porque eu fui num shopping perto de casa. E aí acho que eles venderam mais ingressos. Eu já deve ter contado nesse canal. Venderam mais ingressos. E a galera teve que sentar no chão. Inclusive, euzinho, minha irmã e minha mãe, sentamos lá no chão, no corredor de cinema. E aí aproveitamos, no meio lá do negócio, quando o Silva lá estava fugindo das hienas, um senhor que tinha levado duas netas, provavelmente, se levantou e foi ao banheiro. E aproveitamos para pegar o lugar deles. O famoso foi namorar, perdeu o lugar. Era selvageria essa época, né? Porque, assim... Não tinha... Não tinha lugar marcado. Então, assim, as pessoas simplesmente entravam no cinema, saíram correndo como manadas. E aí, né, você pegava o lugar que tinha disponível. Então, não tinha como o pessoal brigar com você também, né? Eu também assisti na... Na escada, no chão. Larissa, você quer se sentir um pouquinho velha agora? O pessoal, nos comentários, está comentando os filmes que assistiram pela primeira vez. Leandro Martins falou que assistiu o primeiro filme e foi Doutor Estranho. Eu me senti muito velha agora. A Cláudia Ramos, dizendo que o primeiro filme foi Simão, o Fantasma, o Atrapalhão. A Ana, eu deixei, falando que foi Titanic. Ah, mas Titanic é 96, né? Titanic está... É 97, eu acho. O Matheus falando que viu Scooby-Doo de 2002, enfim. Não, passou de 2000, aí eu já acho que já me sinto velha assim. Já me sinto. Aí, passou de 2000, foi... Nossa, o meu foi Coraline. Aqui me pegou, hein? Aqui foi Coraline. Amor, esse que eu vi... Ai, meu Deus. Quando eu vi, eu já estava na faculdade, minha gente. Nossa. Eu também estou me sentindo muito velho porque o Felipe Gá comentando aqui, o primeiro filme que eu vi, não sei se não, foi Os Incríveis. Eu já tinha me formado no ensino médio quando você trouxe esse negócio. Ai, gente. Então é isso. Muito obrigado. Obrigado, vocês deixaram uma crise na gente. Acho que vamos... Que situação, né? Antes, já que a gente está em casa, é só passar rapidamente. Ah, sim. Vamos lá. Temos aqui, Cortes by Celebrities virou membro. Muito obrigada. Com a foto da Jade Picon. Faz um põe, põe, põe. Toca aqui. Obrigado. Aproveite os vídeos extras. João Emanuel mais conhecido como marido do Carmo, sim. Grande conhecido como marido do Carmo da Lavecchia. O Lucas Choqueta mandou lives bagunçadas é essência do canal. E a Cecília mandou vou proteger a carreira de Jack eternamente. Essa opinião não contempla a regra do jogo. Atenciosamente. Vamos guardar o comentário dela para quando vier a regra do jogo, porque a gente vai detonar e botar o comentário dela aqui embaixo aparecendo ainda. Bem, vamos avançando. Ah, tem gente aqui para deixar a gente mais feliz falando que viu ET no cinema. Obrigada. Ai, obrigado, Margarete. 82, né? E tal. Então... Já estou me sentindo melhor. É bom que o canal abraça todas as idades. Abraça todas as idades e todas as vídeos como no Urbana. Aí tem as noferas que supervisionou. porque ele fez muito sucesso quando ele começou com o Da Cor do Pecado. E aí, em alguns períodos que ele não estava fazendo novela, a Globo pensou vamos botar ele para cuidar de alguns autores novatos. E aí, botaram ele para supervisionar Cama de Gato, que é a primeira novela da extinta dupla Thelma Guedes e Dukah Rashid, né? As Rainhas do Sequestro. E aí... Você chegou a assistir Cama de Gato, inclusive? Não. Todo mundo fala que é muito boa. Agora, eu não tenho a minha opinião formada sobre isso porque eu não vi. Gosto muito da premissa da novela. Eu acho bem interessante. E vi uns trechos. Achei bem interessante o que eu vi. E eu acho que a Duke e a Thelma falam de uma forma tão apaixonada sobre como fizeram essa novela. a ideia de como ela surgiu eu acho também muito divertida. Elas estavam em um restaurante e tinham um cara escroto na mesa do lado. Elas começaram a pensar em planos de fuder com a vida desse cara escroto. E aí, o cara escroto acabou virando protagonista da novela e elas fuderam com ele nela. Então, eu acho interessante. É uma novela que eu nunca preciso assistir. Ah, é de 2009. Nessa época a única novela que eu assisti foi a favorita. O novela da Sete era muito difícil. Nessa época era de faculdade então era mais difícil acompanhar essas coisas. Era mais assim a gente tinha que focar em outras coisas. E temos também a série Segunda Dama com a Heloisa Perisset que quando eu li o nome da série eu confundi com aquela A Mulher do Prefeito que é com a Denise Fraga. que ela fazia a esposa do Tony Ramos. Essa não. Essa é a Heloisa Perisset que é a Segunda Dama. Não lembro dessa. Não assisti essa série. Essa série é de 2014. Se eu não me engano. Minha memória está um pouquinho ruim. Mas ele supervisionou essas histórias. Acho que a supervisão deve ter dado certo em Cama de Gato porque todo mundo aqui está falando bem exceto o Gabriel Vaca que eu já vi falar que na metade da novela ela vai de Orphans da Terra. Mas... Vai ver, vai. Aí a gente nessa época não tinha essa visão sobre do que Thelma e aí deixaram passar pano, né? Aí depois quando elas começaram a repetir as pessoas começaram a achar ruim pode ser, né? Bem, então essa foi meio que a carreira de João Emanuel Carneiro antes de... Antes não, né? Porque aqui tem coisa que depois que ele fez novela. Mas fora das novelas ele fez essas coisas. Ele fez filme, ele ainda fez roteiro de gibi do menino maluquinho. Ou seja, você pode ter lido alguma coisa do... Ele começou aos 14 anos fazendo roteiro de quadrinhos. Exploração infantil já. Você vê? Que loucura, né? Mas aí ele foi descoberto pela Globo e aí chegamos nas novelas dele. Acho que... Não, já pode botar. Então agora vamos começar finalmente a parte do ranking em que a gente vai listar todas as novelas dele. O que você acha da ideia da gente comentar o que a gente acha das novelas por cima e depois a gente ir pra tier list encaixando nos lugares? Pode ser. A gente vai comentar sem dar opinião. Não, a gente vai comentar dando opinião mas depois a gente vai falar ah, essa eu acho que porque como tem menos novelas aqui no João Manuel Carneiro eu achei que seria interessante a gente criar um ranking exatamente tipo da melhor a pior. Mesmo que a gente coloque lá nas categorias coloque na frente as que são melhores. Então a gente vai ter um ranking de verdade aqui. Ah tá, ranqueando não só tier list ranqueando, ranqueando. Sim. Então tá. Pra gerar discussão aqui. E eu acho que a primeira novela dele é da Cor do Pecado de 2004 que foi uma novela muito revolucionária na época porque foi a primeira novela da Globo tendo uma protagonista negra, né? E hoje em dia o que a gente olha pra isso e fala que absurdo como que fizeram uma novela com esse nome. Enfim, hoje em dia inclusive essa é uma novela tão problematizável que foi a primeira novela que na reprise o Viva colocou aquele selinho de essa novela reflete o pensamento da época esqueci qualquer óbvio do Viva. Mas na época foi um negócio muito grande você lembra disso? Essa novela reflete pensamentos e costumes da época alguma coisa do tipo não, na época todo mundo assistia especialmente por causa da Família Sardinha a Família Sardinha virou uma coisa assim todo mundo falava deles e assistia a novela e acompanhava que era tipo um núcleo de humor que virou quase uma novela paralela as pessoas acompanhavam muito a Família Sardinha Mas eu lembro na época as pessoas comentavam muito no ônibus as pessoas mesmo a pessoa que estudava comigo à noite o pessoal adora essa novela aí eu pensando como é que você assiste? Você assiste aqui na aula comigo? Não tinha Globo Play, né? Eu lembro que na escola rolou uma coisa mesmo sobre essa novela 2004, né? Eu tava no colégio Temos aqui uma lembrança muito importante que já voltaram aqui Menos dois pontos pelo núcleo do Paelinho Eu acho que nessa novela já começou os núcleos de humor que a gente não acha tanta graça assim, né? Eu acho que aí a gente já percebeu que o João Emanuel o forte dele não era fazer núcleo de humor, né? Assim, os Sardinhas eram razoavelmente interessantes eu acho que pra época funcionou bem mas o núcleo do Paelinho ô Pepeu se bem que né se bem que pegou, né? As pessoas gostavam Mas esse é aquele clássico da novela que dá certo que dá tão certo que eu acho que qualquer deslize passa muito desapercebido, né? E nessa novela a gente também começou a ver uma outra tendência que eu tô olhando aqui pro lado pra não derrubar minha água mas a gente começa a ver uma outra tendência do João Emanuel Carneiro que é as vilãs loiras né? Ele tem uma coisa com vilãs loiras e começou com a Bárbara aí a personagem da Giovanna Antonelli que era o arquétipo de vilã clássica né? Sim que é lembrada por muitos como uma das maiores vilãs do João Emanuel principalmente porque ela maltratava a criança, né? Ela maltratava o próprio filho né? E tem aquela cena clássica lá também que tem o Aline Moraes o menino caindo no rio lá e tudo mais então grandes momentos E também a gente já viu uma certa tendência que ele gostava muito de lixão, né? Porque tem a cena lá da Bárbara no lixão Tem a cena da Bárbara no lixão tem aquela enfim tem aquela coisa toda que ela vai no final ela vai enlouquecendo né? E ela tem até um grande um grande comparsa que é o personagem do caramba agora eu vou esquecer o nome dele Guilherme Guilherme Weber Guilherme Winter isso eu fico com os dois então era muito aquele clássico da vilã que tem o capanga né? que tem o cara que ajuda ela então foi um papel muito lembrado da Giovanna Antonelli Tony o Julio o Julio aqui também tá lembrando que também foi uma novela com a primeira cura gay do autor né? que a gente tinha o personagem Caio Blá que foi curado sim era a tetralogia da cura gay eu nem sei em que número de cura gay que ele já tá mas aí na época claro vai vir alguém aqui falar ah mas o qual era o nome do não era Donis Donis é do Toma Lá da Raca esqueci o nome do personagem Caio Blá você lembra? caramba eu quero fazer a maquiagem velho gente vou voltar aqui Caio Blá enquanto isso eu vou falando aqui hoje em dia a gente pode até falar que ah o personagem pode ser bi claro né pode ser realmente abelardo isso obrigado o pessoal também lembrando aqui nos comentários Heloísa Tiago lembrando e aí claro pode ser bi mas na época ele não foi concebido como bi o João Manuel concebeu ele como personagem gay gente vamos falar bem a verdade todos os personagens do João Manuel Carneiro eles são concebidos pra ser gay e depois eles mudam sabe seria muito legal se ele tivesse esse tipo de representatividade se ele tivesse a intenção desse tipo de representatividade mas claramente não é o caso sabe fica muito claro na novela que ele começa assim e aí depois enfim é uma coisa extremamente pura gay sabe inclusive dar oi para o Lyon que se tornou membro do canal olá Lyon obrigada seja bem vindo aproveite os vídeos vamos lá vamos lá assistir o vídeo lá do dia das crianças da Ebi porque eu adoro aquele vídeo lá é o nosso mais recente e eu fiquei apaixonado por ele tem uns momentos muito surreais pois bem aproveite o nosso leque de oportunidades de vídeos aqui também estão lembrando ai Mido subiu o comentário eu perdi a pessoa que falou deixa eu encontrar aqui ah tá a Ana Dx falou amizade do Raí e Otávio teve todo esse negócio né o Raí foi uma sensação muito grande o personagem do Célio de Malheiros sim virou um queridinho ah mas é porque ai não vou querer ser chata mas assim era um dos poucos personagens atores crianças que não era terrível né ah tá achei que você ia falar por ser criança ele já conseguia a simpatia direta o que é mentira porque aquele filho lá da Bárbara não teve simpatia até hoje menino é usado pra meme de criança chata não aquele menino era a pior criança mas o Sérgio de Malheiros era bom ator Mirim assim eu acho que isso ajudou a trazer a simpatia dele sabe ele o personagem não era chato ele porque o Otávio era e ele não era mau ator porque irrita um pouco a criança que é meio meio limitada no papel assim o Robson Oliveira também lembrou que essa é a novela do Sidney Magal né que na reta final botaram o Sidney Magal lá pra fazer par romântico com o Ruzi Campos a Mamurska sim rola essa situação né que ela ia ficar solteira e trazem um Sidney Magal lutador pra ela assim né grande momento o Gabriel aqui lembrando que o Sérgio de Malheiros atuava em Os Mutantes tem o meu respeito começou a carreira tem o meu respeito das fotos em camisa que ele posta no Insta belíssimo belíssimos biscoitos muito bom parabéns e qual a sua opinião sobre da cor do pecado na época eu gostava assim eu não amava super mas eu gostava o suficiente pra assistir é eu achei que ela envelheceu mal ela não ela não envelheceu bem com as reassistidas não passou mesmo na primeira reprise que é a anterior a reprise do Viva teve uma reprise antes né se não to ordenar teve um monte de reprise dessa novela e ela sempre foi bem só que aí chegou aquela do Viva né mas eu acho que mesmo nas outras reprises nem é necessariamente pelas questões erradas da novela porque tem umas questões muito complicadas ali né que envolvem eu acho que também o fato da novela ser de 2004 né que era uma outra época mas eu acho que a história pra mim é um pouco é uma história que não me segurou tanto eu acho que ela segura melhor exatamente em 2007 eu tava na faculdade tanto é que um amigo meu começou a apelidar todos os homens de coque samurai de coque do palco Lambertini falam ai olha lá aquele moço tem o coque do palco Lambertini e como muito pouca gente assistia novela assim né no nosso meio só a gente entendia essa piada enfim mas eu achei que ela não envelheceu tão bem assim eu vi uns pedaços da reprise e tal mas eu não já não me pegou tanto eu não sei eu acho que o humor também me incomoda um pouco é o humor meio João Emanuel é quando não era um humor sem graça era uma coisa meio humor quadrinhos no núcleo da Mamosca parecia um gibi às vezes ele tava pegando a inspiração da época do Ziraldo dele é o humor sei lá o humor heróis né o humor Marvel assim uma coisa meio assim eu acho que tem isso mas eu não acho uma novela ruim não assim aqui tão falando até que os personagens tem muito carisma eu acho que isso ajuda mesmo tem bons atores tem bons personagens eu não acho ela ruim mas hoje em dia não é uma das minhas preferidas eu acho eu acho uma novela eu entendo o sucesso que fez mas eu acho mediana eu acho que é uma história que sei lá meio qualquer coisa e se segura mais pelo carisma dos atores e dos personagens se você viu uma novela do João Manuel Carneiro e que o grande destaque é o núcleo cômico a família Sardinha você vê que tem algum problema aí né entendeu então né eu achava também a história papo e preto a polo meio chata isso eu tenho que isso eu tenho que admitir assim mas no geral eu entendo porque a preta estão falando que a preta era uma boa mocinha a preta eu achava uma boa mocinha mas os dois eram muito chatões assim aí eu falava gente ela merecia alguém melhor sabe não sei explicar acho que é um problema de toda mocinha também mas eu não acho ruim eu só acho é que estão falando que ela parece vários sitcoms ela tem esse lance né também de ter vários núcleos que juntando dão um grande sitcom mas eu lembro que na época foi um negócio todas toda a edição de jornal da coluna de televisão falava do fenômeno da cor do pecado da audiência recorde que batia as pessoas muito ah quero ver esse negócio que recuperou a faixa da sete pra vocês verem né desde aquela época tá tendo crise em novela né e tá tendo algumas novelas aí que salvam as crises a gente pensa que crise é um negócio de hoje em dia né mas não desde 2004 o pessoal tá ainda reclamando disso tanto que a sucessora sofreu muito não a novela a sucessora quando a gente vê depois foi a começar de novo que inclusive muitos críticos reclamaram porque parecia uma novela antiquada perto da modernidade que foi da cor do pecado ah mas como uma onda era antiquada mesmo era era né não começar de novo como uma onda era da 6 ah é verdade como uma onda era da 6 mas era ruim também mas era ruim também era a que tinha o Marcos Paulo não era? sim dirigida e atuada por Marcos Paulo nossa essa não prestou nada tadinha essa eu lembro que eu comecei a assistir e falei gente pra mim não vai dar eu tive a mesma impressão que essas pessoas aí que saíram do dia da cor do pecado não conseguiram tipo falei não pra mim não vai dar Gisele Tia e Marcos Paulo ah inclusive alguém comentou aqui pra pedir pra eu comentar as aberturas das novelas eu não gosto da abertura da cor do pecado acho a música chata eu acho o videozinho um pouco inspirado é inclusive muita gente comentou aqui que há essa coisa de as pessoas acharem que a música é a música do skunk né eu vou deixar mas é essa coisa cantou na verdade enfim eu acho uma abertura ruimzinha a dinosela não me atrai muito não eu lembro bem pouco da abertura eu lembro só da música mais mas era uma mulher não era? eram uns bonequinhos girando ah eram uns bonequinhos eu não lembro olha que o Gabriel trazendo informações que começaram de novo quase perdeu para escravizar o Tiago Santiago ópera horrorosa e a Gisele Thier com todo respeito a Gisele Thier ela falava muito mal meu Deus era muito ruimzinha não não deu não bem vamos avançando então agora que a gente falou nossa opinião sobre o Acordo do Pecado acho que podemos ir para a próxima novela que é Cobras e Lagartos de 2006 o João Manuel Carneiro voltou dois anos depois com uma novela que tinha a difícil missão de salvar a faixa da sete que estava em crise já ouviu falar em outro momento algum momento que estava em crise não sei a história a história se repete né na época o que estava fazendo sucesso era a prova de amor na Record estava indo muito bem e tinha passado bang bang que as pessoas não gostavam muito um clássico incompreendido né Fábio um grande clássico incompreendido onde o Globoplay vai colocar bang bang no ar as pessoas vão ver que é um clássico incompreendido mesmo mas aí veio o João Manuel Carneiro tem gente aqui que acompanha a gente do canal há muito tempo e já sabe a minha opinião sobre a novela Cobras e Lagartos mas vamos que vamos Cobras e Lagartos aí como você resumiria a história de Cobras e Lagartos porque é muito engraçado porque a história não é do Foguinho o Foguinho é meio que um personagem um personagem secundário que foi muito projetado a história lá é do Daniel Oliveira que está ali embaixo do lado da Daniel da Mariana Chimenez isso da Mariana Chimenez e da Carolina então todo mundo lembra de Cobras e Lagartos por causa da Luxus né mas assim eu mesmo não sei a história principal eu pra mim era a história do Foguinho durante muito tempo eu achei inclusive que era isso a história do Foguinho ele foi jogado nessa situação de criar uma pessoa de poder a gente fez um vídeo falando mas eu já esqueci a outra história de novo olha só qual é a outra história eu lembro que a gente se enrolou um pouquinho ah é uma história boba lá o pessoal pobre se apaixona lá pela pessoa enfim as pessoas guardam mais recordações era meio malhação não era tipo ele se apaixonava pela Mariana Chimenez pela Mariana Chimenez aí a Leona tentava separar os dois tipo meio assim sim mas ninguém se importou muito né o pessoal gostou muito dos núcleos de humor mais uma vez e aí tanto que no poster do Google Play quando você olha tá o Foguinho aí sim eu mal lembrava que a pobre da Mariana Chimenez tava nessa novela com todo respeito a Mariana Chimenez que achou ótima atriz mas eu não lembrava mas é Cobras e Lagartes é uma novela que eu vi absolutamente quase nada na época eu vi a prova de mentira não na época eu não acompanhei nenhuma das duas mesmo mas o que eu via eu achava um tipo de comédia que era legal e parecia condizente com a faixa da sete aí lembra lembra da do núcleo dos ricos que eram sempre muito exagerados ou o Foguinho que era bastante exagerado mas tinha um timing cômico excelente do Lázaro Ramos é era o que pegou mesmo foram os núcleos né esses núcleos ah é verdade a história era do milionário Omar Pasquim que ele era dono da Luxus né e aí tem uma delas eles tem sobrinhas um aparente é a Bel que é a violinista que é a dona Mariana Chimenez e aí nisso ele é aquela coisa do morreu mas passa bem e o Omar vira vira tipo um meninão do da Luxus ele vira faxineiro pra pra ficar ali observando as pessoas né e aí ele ele entra no ele entra no ele entra no quadro do Fantástico do chefe que começa a trabalhar na própria empresa exatamente e aí a elança por acaso cai na mão do foguinho que aí rola esse lance do dele ficar rico e tudo mais então era isso mas foi uma novela muito importante e ajudou a Globo a recuperar o prestígio e a audiência da faixa da sete e foi tão bem que aí o o João Manuel Carneiro foi projetado pra faixa das oito barra nove e enquanto isso na cabeça do noveleiro foi criando-se o negócio de Cobras e Lagartes e a melhor novela da sete de todos os tempos tem que reprisar não vale a pena ver de novo aí a Globo teve dificuldades pra liberar essa reprise quando liberou o que que aconteceu com a reprise de audiência flopou horrores flopou horrores horrores foi muito mal foi muito mal então é a maior prova de que novela na verdade tem muito tem novelas atemporais claro o Crave e a Rosa tá aí né como prova mas novela também é muito pegar o espírito das pessoas do público daquele momento e as pessoas se identificarem com aquilo quando as pessoas não se identificam o negócio não vai pra frente mesmo que seja uma novela que o pessoal gostou no passado Cobras e Lagartes perdendo para o Rubi na reprise eu fui é isso rolou isso mas o Rubi é muito legal foi muito mal foi muito muito mal aqui tão lembrando que o Foguinho tinha o mesmo nome do personagem do Daniel de Oliveira por isso que ele pega é o homônimo por isso que ele pega temos aqui um superchat que está tampando ai meu Deus falando do Jack Rafael Montes falou que aprendeu muito com ele para Beleza Fatal que vai ter uma trama de Vingança da Sobrinha Ângel de Verdades Secretas com a Tia Silene também é muito básico amei como ele botou aqui as as explicações as referências as atrizes ai gente tanta coisa para o Rafael Montes se inspirar e vai pegar justa parte da Vingança é só para agradar tudo inteiro parabéns é um bom plano mesmo ai a Vingança é uma constante o problema é pegar a Vingança do João Emanuel que não é assim a impressão que a gente tem é que ele é ótimo para fazer Vingança mas é mentira entendeu e tem lá aquelas cenas duas cenas boas da Nina e da Carminha que ficaram no inconsciente de todo o noveleiro mas assim não sei se é verdade vejam ai a Vingança da Maíra que não foi grandes coisas né bem vamos avançar para a próxima novela dele que depois do sucesso que eu não gostava de Cobras do Lagarde ah é faltou isso né eu não sou nem capaz de opinar né porque eu assisti quase nada né então vai ficar assim eu sou meio amarga né como as pessoas gostam de falar então assim era uma novela humor que realmente nunca me pegou eu não gosto a Larissa não gosta de humor né dizem isso é eu não gosto de rir né eu sou inimiga do mundo mas nessa daí eu era bem a Larissa é 24 horas aquele dia da Coreia do Norte que é proibido dar risado né é isso total isso depois do sucesso de Cobras do Lagarde dois anos depois ele volta na faixa das nove com A Favorita que tinha um desafio muito grande na época Larissa não sei se você vai lembrar disso mas a faixa das oito estava numa crise de audiências as audiências estavam caindo e a Globo pensou vamos voltar esse ano para subir aqui as coisas semelhantes com qualquer outro período das novelas é mera coincidência acho que é assim a cada dez anos a gente tem uma grande crise das novelas é a cada dez anos ai meu Deus as novelas morreram não vai dar a gente tem que procurar outras coisas né aí depois lança um grande sucesso o pessoal enfia essas coisas no rabo e A Favorita é uma novela inovadora temos que falar isso porque é uma novela que chegava sem dizer quem era a mocinha e sem dizer quem era a vilã hoje em dia é fácil a gente olhar a Flora tem rádio de psicopata né então é a vilã com certeza mas na época não tinha isso a gente foi foi sendo pego na surpresa e nos primeiros capítulos a história é contada de uma forma que você não tem como ter certeza de nada que está acontecendo depois o autor teve que responder quem que era a vilã quem que era a mocinha dizem que ele adiantou um pouco isso né que essa seria a revelação do capítulo 100 e eu acho que ele não ia arrastar até o capítulo 100 isso mas dizem que ele fez isso em se tratando de João Emanuel eu acredito que podia ter arrastado sim eu acho que podia sim ele é bom de fazer isso e aí essa novela foi ah tá desculpa acabei esquecendo de comentar a abertura de Da Cor do Pecado não abertura de Cobras Lagares Cobras Lagares isso vou até voltar aqui rapidamente para ilustrar aqui se vier fazer um corte disso para o Bios a abertura eu acho excelente a abertura de Cobras Lagares é muito boa a música da Elice Regina o negócio lá girando trocando a parte pobre pela parte rica é muito bem feita amo essa abertura uma das melhores que a Globo já fez nota 10 parabéns eu gosto muito eu não sou muito fã de abertura mas tenho que admitir que gosto bastante dessas Cobras Lagares acho bem boa Cobras Lagares é muito boa mesmo é porque eu lembrei da abertura da Favorita que a gente vai comentar depois mas e aí a Favorita foi uma novela que foi emplacar mesmo depois que teve a revelação que a Flora era vilã daquela cena lá do carro que ela fala você não consegue atirar porque você não é uma assassina como eu enfim acho que a gente nem tem muito o que falar sobre a Favorita porque as pessoas já meio que sabem o que a gente pensa né sim a Favorita é uma das minhas novelas favoritas acho que não tem muito eu assisti essa novela como quem sei lá era a coisa mais legal do meu dia quando eu terminava as minhas coisas era pegar o meu lanchinho e assistir a Favorita de noite porque na época ainda era a novela das oito não era? sim acho que era assim porque mudou em Passione acho é eu acho que era a novela das oito ainda começava oito e pouco né então era meio o horário da minha janta então eu amava eu amava assistir era enfim eu amava todos os núcleos dessa novela assim eu era apaixonada pela novela na reprise eu achei que ela deu uma caída assim na minha concepção tem muito bosta e em algum núcleo de serviços né mas que inclusive é um comentário que apareceu aqui no superchat do Hiro obrigado Hiro acho a Favorita uma das piores do João Bruno Carneiro no que diz respeito ao núcleo secundário todos insuportáveis que tinha muito núcleo ou era ruim ou era de serviço né é tinha o núcleo dos políticos o núcleo do José Maier tinha o núcleo lá da da Clarice Falcão o núcleo da Lilia Cabral tirando fotos no Cristo Redentor ah não esse não era ruim não esse era o bom esse era o bom era a grande história romântica porque a gente não se importava eu mesmo não me importava com a história romântica principal do Zé Bob que inclusive na época eu achava feio com qualquer uma da sua ele tinha ele tinha um cabelinho do Beisola mas eu não achava ele feio não confesso ai na época eu não gostava eu não achava ele bonito desculpa João Emanuel eu sei que você acha seu marido bonito mas nessa acho que o corte não valorizou muito não o da CEL era muito ruim o núcleo da CEL ai tive ai o do Orlandinho Orlandinho né é o núcleo do Romil do Romulo também era tenebroso de chato que era justamente o núcleo onde o Zé Bob era pra se fazer que era o o negócio lá da corrupção que ele era jornalista investigativo mas era muito chato e enfim era complicado o núcleo da fábrica sim o núcleo da fábrica com o Thiago Thiago Rodrigues lá que fazia par com a chata da Mariana Chimenez que era a Lara aquela vila chata não a Mariana Chimenez chata a Lara que era muito chata enfim tinha muita coisa chata sim Dedina e o prefeito pra mim acho que eram os piores e aí o que é a melhor parte mesmo era a Flora porque não só a Patrícia Pilar tava ótima como a personagem caiu no gosto do público e foi uma das primeiras vilãs a virar meme nas redes sociais você lembra disso? na época toda a cena aplaudos eu fiz pra aplaudir mais aplaudos era forte no YouTube sim e o pessoal fazia até remix eu lembro de um remix dessa com a música da Madonna era muito bom tocava nas festas inclusive era muito bom sim muito bom e aí chamei o Vitor Gabriel chamando a Lara Chata tuiteira chão de taco é bem isso Lara era muito chata clássica cena da Flora indo assistir um filme do Fellini com a Lara e depois reclamando do Silveirinha três horas não acontece nada é um horror não sei o que enfim um momento com certeza eram soteiristas aproveitando a personagem pra falar do coração tudo que eles queriam sim outra coisa que era muito chata é que a Lara era exploradora de caverna ela gostava de estudar caverna tudo que envolvia a Lara era muito chato tipo nossa feminina insuportável e a maior prova da potência que era favorita em questão de memes ou frases que viralizavam muito pela repetição e por colocarem na internet é que tá todo mundo aqui nos comentários falando frase da novela Gabriel falando gente velha é um perigo morre por qualquer coisinha João Vicente falando o que você vai fazer sua múmia e o Tiago lembrando que velha safada enfim as pessoas tem muitas e isso é muita coisa da internet é por terem colocado trechos no YouTube que aconteceu isso da gente lembrar um picaça no lavabo disse o Felipe Matheus por a gente lembrar dessas frases e na época a Globo derrubava essas coisas ela não queria que ficassem botando lá não, foi aí que surgiam os remixes aí que surgiam os remixes surgiam aqueles vídeos fazendo porque é pro algoritmo tentar pra tentar barrar o algoritmo do YouTube e lá a inteligência do YouTube que na época era bem menos inteligente mas que que tentava tirar as coisas do ar e tal né pra Globo não achar enfim a gente tinha tinha trechinhos maravilhosos do YouTube da novela favorita antes de avançar temos aqui um 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 comentários é o o o o Domingos virou membro muito obrigada obrigado Domingos seja bem-vindo e o Matheus Rocha falando eu não aguentava sim não aguentava mais ouvia música amado ainda bem que o casal Lara e Cassiano acaba no meio da novela sim era Infernal da Vanessa da Mata era um um horror curou muito tocava o tempo inteiro era muito chato ai tocava na Nova Brasil já mudava de situação na hora era muito chato eu não aguentava essa música agora encontrei você ou era da era da Marisa Monte né da Marisa Monte não da Vanessa era? amado ah não essa do agora encontrei você era a outra que me irritava profundamente que também é de uma novela do João Emanuel que é a da Nina e do Jorginho enfim só a música chata amada era horrorosa e quanto a abertura de A Favorita eu acho excelente também uma das melhores novelas aberturas de novela que a Glo já fez é muito legal o negócio da animação a tela dividida em dois os caras sempre alternando pra gente não saber quem que era mocinha quem que era vilã é uma música instrumental que não é uma coisa que a gente vê com tanta frequência assim em novelas da Globo e ainda de uma banda argentina que ainda também conseguiu emplacar uma música na próxima novela mas adoro a abertura da favorita é uma das mais inventivas que a Globo já fez parabéns equipe nossa eu acho ótima que é em animação tem o lance da música das coisas irem trocando é muito interessante é e enfim muito bom e aí chegamos a próxima novela depois do sucesso em 2008 e de fazer alguns outros projetinhos aqui e ali chegamos na esperada novela ah tá Avenida Brasil eu não sabia se eu mudava ou se você mudava Avenida Brasil gente chegamos no grande clássico Avenida Brasil considerada por muitas pessoas como a maior novela brasileira de todos os tempos a novela que parou o Brasil a novela que fez a Dilma cancelar um comício que ia ser realizado no dia do último capítulo burra pra cacete né inclusive quem marca comício em dia de final de novela não sei né essa novela parou o Brasil fez tuiteiro ficar falando oi 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 toda vez que tocava música de abertura fez a galera mudar colocando um efeito ai foi um tempo muito doido e não podemos negar é um grande fenômeno e é um fenômeno bem escrito né porque a Avenida Brasil é a clássica história ele pegou aquela coisa da vingança que ele gosta de fazer em várias novelas mas ele fez uma história mais simples que é no caso da menina que quer se vingar da madrasta filha da puta né e ai ela volta pra trabalhar como empregada cozinheira da mansão da mulher que se casou com um empregador de futebol e ai a gente acompanha e no capítulo 100 acontece uma virada que elas descobrem uma identidade da outra e ai a novela vai se encaminhando até um final que nada acontece e tudo fica bem o que você acha de Avenida Brasil? acho que não tem também muito o que a gente contar de história porque todo mundo já conhece de Avenida Brasil Brasil de testa frente cai no vestibular e tudo isso eu amo das poucas novelas que eu assisti assim que todas as pessoas à minha volta assistiam e sabiam do que eu tava falando assim porque não era uma comum meus amigos não assistem novela assim assiste aquela coisa de fato passando assiste mas assistia assiduamente meus amigos não assistiam novela agora Avenida Brasil todo mundo assistia tinha uma pessoa que você falasse de Avenida Brasil que não lembrava do que se tratava Avenida Brasil era uma coisa muito grande e a imprensa toda fazendo muitas matérias eu lembro de uma especial quando surgem essas matérias muito bobas você sabe que a novela emplacou muito eu lembro de uma novela uma matéria não sei quem escreveu em que veículo foi mas foi uma jornalista que falou eu fiquei uma semana sem assistir Avenida Brasil e foi narrando os seus sintomas de abstinência no decorrer dos dias uma grande bobagem mas mostra o poder da novela porque as pessoas estavam querendo consumir essa bobagem eu acho que uma das matérias que mostra mais o poder da Avenida Brasil é aquela matéria do video show do Zeca Camargo que o Zeca Camargo ficou maluco por Avenida Brasil e ele fez um diagrama tipo dos personagens lá pra saber quem tinha matado o Max que era um negócio muito assim e ele fez todo um negócio ah pode ter sido essa pessoa juntando todos os núcleos assim então era realmente uma coisa imensa isso foi decorrente também de porque o Zeca acho que se não me engano ele tinha feito esse diagrama originalmente porque tinha um amigo dele vindo pro Brasil e ele fez aquilo pra explicar a novela aí ele já aproveitou também eu acho que ele se arrepende profundamente até hoje de ter feito esse diagrama porque aí fez com que a Globo convidasse ele pra fazer um video show né começou aí o tormento da vida do Zeca e o coitadinho só se lascou no video show né depois da morte do Cristiano Araújo coitado nunca mais foi o mesmo canceladíssimo né pobrezito pobre mas aí era um negócio muito grande as pessoas comentando no ônibus assistindo no ônibus no ônibus já era popular aquelas televisõezinhas ou celulares que tinham antena que captavam o sinal da Globo aí eu lembro que na época eu tava escrevendo eu não tava ainda no site de novela tava escrevendo num site de games e aí fizeram até uma matéria de games no dia do Me Serve Vadia ah os momentos Me Serve Vadia dos games eu gente olha a loucura até sites assim que tão fazendo coisa a Avenida Brasil é um daqueles fenômenos que a gente vê pouquíssimo na história das novelas tá aqui o Gabriel lembrou de uma coisa legal assim a Avenida Brasil é um negócio tão maluco que fez Cheia de Charme deixar essa novela do ano é real né porque tinha vindo Cheia de Charme que foi um estouro também música das entregueses tocando em todo lugar e tal uma coisa absurda e teve uma coisa maior né a gente tinha duas novelas fenômenos ao mesmo tempo e apenas a Avenida Brasil acabou ficando a mais fenômeno porque passava as nove enfim tinha mais audiência e tudo mais mas a Avenida Brasil o Cheias de Charme foi um pouquinho injustiçado até né as pessoas lembraram tanto dela mas sei lá qual seria o fenômeno das novelas antes de Avenida Brasil tipo o último antes que causou eu sei que muita gente fala de A Próxima Vítima mas eu acho que A Próxima Vítima foi mais um fenômeno daquele de último capítulo que todo mundo para aí sim realmente aconteceu mas de um fenômeno que foi da novela inteira não consigo lembrar outro antes nos anos 90 teve algum cara talvez Senhor do Destino talvez Celebridade o Clone o Clone eu acho que foi muito o Clone eu acho que foi muito Senhora do Destino vale tudo estão falando aqui né Senhora do Destino muita gente falando eu acho que o Clone e Senhora do Destino eu me lembro muito assim das pessoas falarem muito delas em todos os lugares em que frequentei assim e obviamente as novelas do Valsir né que eu acho que foram fenomenosa assim as das seis mesmo Cravo e Arroz e Chocolate com Pimenta era um negócio fora do normal também mesmo na primeira edição absurdo há uma gêmea também você tinha mão boa para fazer novela das seis ah é e as do Maneco obviamente estão falando que está certo mulheres apaixonadas em laço de família pararam o Brasil total a cena da Camila nossa mulheres apaixonadas total a cena da Camila raspando o cabelo em laço de família eu me lembro da minha tia ligar para a gente tipo enquanto estava passando ligar para a gente um telefone fixo para falar está passando a cena da Camila raspando o cabelo liguem a TV assim sabe porque foi uma coisa que parou o Brasil também então sim teve em vários o Maneco eu acho que são grandes o Gabriel Vacker comentou aqui eu tenho só uma curiosidade sobre isso Passione foi uma parada de doido na última semana a última novela dá 60 pontos não é que eu vou entender isso também não entendo porque Passione também não era aquelas novelas mas enfim fez aqueles processos mas na época do último capítulo de Passione eu e minha família acho que foi em janeiro o último capítulo a gente saiu de férias e a gente viajou num cruzeiro foi super legal o que isso tem a ver com a novela Passione foi bem no fim de semana eu embarquei no sábado e passou na sexta e tinha gente já que estava no navio e enfim a pessoa pode ter perdido a novela o navio tinha um canal na TV interna que ficava reprisando em looping o último capítulo da novela que eles gravavam e ficavam passando para os passageiros que queriam assistir o último capítulo da novela isso eu acho que é realmente grande então o Gabriel está certo nisso também foi uma parada de doido na última semana eu vi tantas vezes a morte lá a Mariana Chimenez matando o cara lá no último capítulo toda vez que eu ligava eu estava passando isso outra que foi fenomenão no último capítulo foi celebridade coisa bizarra assim por causa da morte do Linneu porque eu lembro que nem a novela eu assistia e no dia da morte do Linneu lá eu queria muito saber todo mundo queria muito saber quem é que tinha matado o Linneu foi um negócio também que parou o Brasil total o Gilberto Braga sabia o que ele estava fazendo ninguém matou a gente tem aqui um super chat antes de a gente passar aqui o Hiru Han mandando o Tony explodiu curso de dança em VHS sim teve isso vendeu aquela pulseirinha da Jade mano aquela pulseirinha da Jade sabe o anel da Jade vendia na revistinha do Avon eu comprei um anel da Jade numa revistinha do Avon era um negócio absurdo e o Charo Fronteiras mandando na época minha bisa deixou de ver o show da fé pra ver Avenida Brasil ela nem gostava de novela global mas essa ela gostou da Carminha em específico tá vendo até as senhorinhas deixaram o senhor R.R. Soares de lado para ver em vez de seguirem a Jesus Cristo seguirem a Avenida Brasil e a novela foi um sucesso na reprise inclusive a Globo se ferrou bonito com essa reprise em aspas porque deu uma baita audiência mas logo depois veio a pandemia em que ela poderia ter reprisado no lugar de fina estampa a Avenida Brasil ou o que você ia fazer pelo isolamento do país se você tivesse passado a Avenida Brasil ninguém ia sair na rua mas olha só infelizmente não tiveram essa ideia e aí aumentaram aumentaram a incidência de covid por causa disso nossa isso daqui o Edson lembrou aqui um anjo saiu do céu um anjo caiu do céu explodiu a venda de anel da cuca e anel do Rafael porra sim eles usavam aqueles anezinhos o Caio Blá gente teve isso eu me lembro muito disso que as pessoas usavam no colégio ai longe de mim de querer e chutar cachorro morto mas o Gabriel comentando aqui que a reprise de Avenida Brasil não era pra fazer Avenida Brasil era pra ser Itamundo Bom quem é que mandou trocar então é isso né e pra fechar a discussão aqui de Avenida Brasil eu vou falar da abertura que eu acho ruim desculpa gente eu sei que é icônico oi 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 mas eu acho uma abertura ruim ai eu acho que quando eu sou muito parceira da música quando a música pega eu acho que a abertura é boa não importa se é um trabalho grave que é uma bosta eu acho que tá certo se a música pega alguém acertou em algum lugar e a Avenida Brasil a música é muito icônica então eu acho boa porque ela serve a mesma coisa que serve a de Lungar ao Sol se você ouvir e correr pra ver eu acho importante temos aqui o Matheus Ramos que mandou um superchat dizendo que a Globo colocou o reprise de Avenida Brasil pra promover o Se Joga imagina arrependimento gastou uma novela boa fez o Se Joga promoveu Fernanda Gentil só as más decisões online nossa Fernanda Gentil inclusive agora nem na Globo tá mais agora realmente foi não está na Globo não vai ter mais que apostar em projetos da Fernanda Gentil agora só vai apostar em projetos da Rafa Calho ai gente como dizem lá na lenda japonesa a gente é o fazer o pedido pra pata do macaco porque dizem que quando você faz tem a lenda que é uma pata de macaco cada vez que você faz um pedido um dedo se quebra só que aí o pedido é feito fazendo coisas muito piores acontecendo no lugar sabe então aí enfim você pediu a saída de Fernanda Gentil e ganhamos a Rafa Calho mas na novela o vosso mil então acho que agora a gente pode ir pro próximo projeto né depois de A Vida Brasil o cara tava com nome o cara tava o pessoal tava com grandes expectativas sobre o que viria dele e aí veio a regra do jogo né como você resumiria a história de A Regra do Jogo nossa gente eu vou até pedir ajuda pra Wikipedia aqui vou começar no começo que o começo na verdade o João Manuel Carneiro a grande erro não sei se a gente vai chamar de erro mas ele quis fazer um protagonista dúbio né que era o Romero Romulo que era o cara vivido por Alexandre Nero que ele era um político um político que enfim que cuidava de ONG e tal e não sei o que que em teoria era uma boa pessoa e aí depois você vê que ele tá envolvido dessa vez não era a fundação da Zoé né mas era uma espécie de uma de uma fundação ali né de uma facção né criminosa e ele se envolve também com a Athena que é uma mulher ali que tá sempre pensando em dar o golpe do baú e é inspirada na Amora Maltner que é a Giovanna Toneri diz que se inspirou na Amora Maltner que vem a ser a diretora da novela então fez muitos trejeitos da Amora Maltner nergísticos nessa vilã que ela quis emplacar muito né assim e além disso a gente tinha ali a Toia que era a Vanessa Giacomo que era uma moça né de caráter trabalhadeira não sei o que não sei o que né mocinha de novela clássica que tá ali justamente pra tentar descobrir quem tá por trás dessa facção quem é o pai da facção pra tentar desmontar essa facção porque essa facção faz um um grande massacre né lá no Rio de Janeiro chamado Massacre da Seropédica é que morre um monte de gente e tal então a Toia é a policial responsável por investigar né essa facção e ela se envolve com outro mocinho de Cauã né que é um simbolo de Cauã Raymond que dessa vez não é o Jorginho e é o Juliano também com Jota e também tão chato quanto e aí além disso você tem uns núcleos secundários que são por exemplo a Zabeba que é a a Suzana Vieira que tá lá no morro que chama Morro do Macaco é isso? tô certa? Morro da Macaca eu acho da Macaca é isso que ela é lá ela é a chefona né do morro e ela tem uma contenda com a Cássia Kiss que se torna uma contenda parece que real né uma contenda de vida e de e de novela e lá também temos o MC Merlot que é um grande personagem de Juliano Casarré que é um responsável por tentar é emplacar uma carreira de funkeiro e músicas originais da novela que não são nem um pouco boas o pessoal tá comentando aqui que cometemos um equívoco que a Toya não era policial sim ela só era chata policial era o Dante personagem do Marco Pigotti que era o mais o mais imbecil policial da teletematurgia que era muito muito burro enfim então nós estamos aqui com essa pequena correção ai gente que novela terrível por favor nossa que novela chata era uma gente ela era o que? então ela era desempregada agora que vocês falaram o Júlio tá aqui tá falando ela tá o que? desempregada? eu acho que ela só chata eu acho que ela vendia sei lá a arte dela na praia não sei eu só lembro quando penso em Toya eu só vejo ela sendo chata eu não vejo ela exercendo uma profissão a não ser que ser chata seja uma profissão gente eu tô tentando descobrir o que ela faz porque eu não lembro tipo caralho não tem o que ela faz gente qual que era a gente escrevam aí qual é a profissão da Toya não vale chata gerente a gente sabe que isso a Toya era meia ela trabalhava no bar da Suzana Vieira hum eu tô duro ela era meia ela tinha que emitir nota naquele site horrível do governo era promoter promoção sem na minha cabeça a a ai é porque a Vanessa já como é policial na outra novela não é isso? ela é policial em pega-pega isso eu tinha eu acho temos a resposta aqui Larissa exatamente a resposta ela era vendedora da Samsung ela trabalhava como caixa ela só era chata então verdade o policial era o o ai olha agora veio defensores de de a regra do jogo Daniel me mandou aqui me desculpe Larissa e Fábio mas concordo com Cristina Padirone a Padirone nossa querida Padirone regra do jogo é uma das melhores novelas do Jack segundo sol pra mim é a mais fraca vamos chegar vamos chegar em segundo sol aí a gente tá comentando a nossa opinião aqui das novelas mas a gente vai chegar e vai colocar isso tudo no ranking inclusive bem-vindo a Demir que agora é o mais novo membro do canal seja bem-vindo espero que você curta os vídeos que a gente tem aí tem bastante vídeo legal pra assistir nosso clube de membros façam parte vocês também se vocês não fazem parte eu não acho um jogo ruim de tudo não mas eu acho que ela tem uns erros bem grandes eu acho que ela é uma novela que o João Emanuel quis muito ser bom e aí eu acho que ele se enrolou nas próprias ideias é uma novela que se perde muito fácil depois de um tempo mas eu não acho ela de todo ruim eu não acho ela tenebrosa de ruim mas eu acho que ele se perde bastante aqui ainda temos Aleph Silva falando falando de música chata de casal Rafael e Maíra com a versão péssima do Silva de girassol da cor do seu cabelo Loborges quando começa já pulava a cena essa a gente vai falar daqui pra lá um pouquinho pra frente mas e a regra do jogo a única coisa que eu achava boa era a abertura e quando acabava o capítulo que aí não tinha mais nada mas na abertura eu acho legal no começo ela me pegou ela me enganou bastante eu achei bem genial assim a história do do Romero Romulo ser um cara dúbio e tal mas assim depois eu acho que ela foi se perdendo pra não falar pra não falar que nada me pegou aquele comecinho da história lá com a Atena enganando a Karine Telles que ela fingiu ser amiga que era só uma participação muito rápida eu achei que tinha uma química muito boa tanto que depois eu acho que o autor trouxe a personagem de novo mas enfim não tinha tava na cara que era só por apelo popular mesmo não é e tinham e tinham lembrar falaram também que lembraram aqui que tinha nome né cada capítulo tinha nome eu acho que ela era muito grande ela era muito pedante o que me irritava em A Regra do Jogo era isso era uma novela de um autor que tinha certeza que ele já era consagrado sabe então eu acho que é aí que se perdeu quando a gente tem muita certeza da gente mesmo é olha o Daniel Miade mandou aqui uma assinatura do Coisa de TV então alguém vai se tornar membro pela assinatura de presente muito obrigada pela assinatura de presente para alguém obrigado Daniel porque a gente sempre esquece de avisar que tem esse recurso as pessoas podem comprar alguma assinatura de presente e aí o próprio YouTube vai distribuir para alguém que ele julgue sabe que interage mais e etc então engaje aí nos comentários que você pode se tornar membro aqui do canal né então aproveitem é um mêsinho para fazer Bing Watch de todos os nossos vídeos e quem sabe depois continuar membro do canal temos mais de 20 vídeos inclusive né tem muita coisa já por aí perguntando a regra do jogo é que teve cura lésbica não foi segundo sol eu não lembro quem era o gay de a regra do jogo se tinha gay em a regra do jogo não lembro mas eu sei que eu acho que a cura lésbica é de segundo sol a regra do jogo não foi a que o do Moscovis voltou foi também né que aí começou o pé frio do homem né o cara apareceu lá com uma grande ai meu Deus faz tempo que eu não não apareço em novela aí fez essa e fez a novela do gato acho que nunca vai ser de vista atender um telefoneiro da Globo né mas o é então você vê o menino não tem sorte né onde ele aparece é roubado ele resolve voltar a ter saiba que a novela é um absurdo bem vamos pra próxima então que ainda faltam algumas novelinhas que a gente tem que falar chegou o segundo sol que é uma das novelas menos lembradas do autor né não brilhou tanto desculpa per tanto trocadilho que acabou sendo feito aqui segundo sol que contava a história de Beto Falcão que era o cantor da Bahia e aí ele ia embarcar no avião não embarca no avião o avião sofre um acidente e a galera acha ele morreu e aí começa aquela comoção as pessoas ouvindo as músicas no Spotify dele entrando muito dinheiro e eles decidem ah vamos fingir que você morreu porque aí aumenta o fluxo do caixa isso ele compactou com essa farsa em paralelo a isso ele se apaixona pela Marisqueira interpretada pela Giovanna Antonelli se apaixona mas aí se separa no meio dessa treta toda enfim tem um salto no tempo e aí agora o que que acontece acontece que a Marisqueira se tornou uma DJ famosa na Europa e voltou porque ela quer se aproximar dos filhos que ela teve aí e gente eu me impressiono com essas imagens que estão aí porque mostra como é uma novela diversa uma novela que é ambientada na Bahia então a Globo apostou na diversidade do elenco pra poder refletir no que a gente vê quando anda pra Bahia né Giovanna Antonelli nossa Scarlett Johansson né todas as etnias todas as né pode tudo né o Gabriel falando aqui que era uma boa premissa mas o pior desenvolvimento da história tem isso né eu acho que porra era uma história tão rica né um cantor que morre volta e não sei o que e aí ele fez essa porcaria né e gente e ainda sem nenhuma representatividade eu achei eu acho incrível isso e aí ele ainda tentou emplacar uma segunda carminha chamando a própria Adriana Esteves né ela fez a laureta e aí ela tinha muito uma coisa meio de carminha só que um pouco mais debochada claro a Adriana Esteves é muito talentosa enfim a personagem não se ajudava muito embora eu confesso que eu dei risada na reta final que ela vai pra casa da mãe dela que é a Renata Sorrá e as duas começam a fazer às vezes trocadilhos muito chamada de personagem antigo da outra tem momentos né tem momentinhos tem momentos o Matheus o Matheus Ramos aqui mandou foi aí que o Jack inaugurou a etnia marisqueira sim a grande etnia marisqueira mas aqui tem coisa boa também em Segundo Sol que o Hiro Real mandou Segundo Sol é ruim mas uma novela com o núcleo com o Chai Suede Danilo Mesquita no auge da sua gostosura tem seu valor não o Chai Suede estava feliz eu discordo eu discordo que o Chai não estava no auge da gostosura porque o auge é hoje ele está sempre no auge o auge eu acho que ele chegou ali pra mim a novela que ele está mais bonito é Amor de Mãe eu gosto da coisa nerd ali que ele faz o cabelo maior tal pra mim eu acho que o meu Chai Suede favorito o que ele estava mais gostoso é o Chai Suede na segunda fase do Ari de Travessia que ele estava meio cafajeste estava bonito com roupa de pente 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 e aqui tem um segundo sol também chegando falando o segundo sol a novela da Bahia Branca o Jack conseguiu estragar a personagem da Letícia Colim que estava ótimo e isso que eu ia comentar muito obrigado de ter trazido esse tema porque a personagem da Letícia Colim que foi a Rosa emplacou muito as pessoas gostaram muito da Rosa e o que ele fez matou estragou a personagem matou não ela continuou viva infelizmente mas estragou completamente a personagem ela foi se apagando eu acho que ele não queria que outra personagem brilhasse como ele gostaria que a Giovanna Antonelli brilhasse que a Rosa tinha tudo para roubar o protagonista dessa novela e não conseguiu mas eu acho que teve uma coisa boa que foi o fato dele trabalhar com a Letícia Colim e a Letícia Colim poder ir para a próxima novela que a gente vai falar daqui a pouco que é todas as flores eu acho que foi ali que ele enxergou que a Letícia Colim tinha muito potencial e potencial suficiente para ser uma grande vilã e colocou ela eu acho que foi essa vantagem eu acho que ele percebeu que ela merecia mais e o Daniel Miag mandou se fosse hoje Beto Falcão seria um ator negro que canta poderia ser Lázaro Ramos e Diogo Almeida eu acho que sim eu acho que hoje em dia seria esse cuidado a Globo percebeu foram terrível foram essas escalações nossa muito inclusive o Ministério Público reclamou com a Globo e aí o João Manuel começou a colocar que é absurdo que só tinha dois atores negros na novela tinha a personagem que era a empregada da família rica que esqueci o nome da mulher Cláudia Maura enfim esqueci desculpa o nome dela e o Boliveira que fazia o filho dela tirando eles não tinha mais aí eles começaram a botar outros atores ali pra ver se melhorava um pouco essa questão da representatividade aqui estão falando que seria o Samuel de Assis realmente ótimo nome provavelmente se fosse hoje seria o Samuel de Assis vocês falando aqui muita gente fala isso vou aproveitar Cláudia de Mauro obrigado Gabriel de que era uma novela recente gente é uma novela recente mas as coisas demoraram muito tempo na TV pra melhorarem nessa época ainda era ok na cabeça da Globo e na cabeça dos autores não ter esse tipo de representatividade a gente não vinha de a única protagonista negra tinha sido a Thais Araújo sabe assim a gente estava nesse momento ainda mais ou menos assim de novelas com pouquíssimo elenco negro a Globo vai perceber isso vamos ser muito sinceros nos últimos dois anos assim que a gente tem metade do elenco sabe realmente antes era só os núcleos paralelos era bem complicado sim as coisas estão mudando muito rápido então a gente olha uma novela que é de 2018 que parece outro dia e a gente vai ver um pensamento de muito tempo atrás a gente tem que levar sempre isso em conta é absurdo você pensar isso porque 2018 foi ontem mesmo mas a Globo não tinha não tinha um núcleo pra pensar nesse tipo de coisa tanto é que erros horríveis só foram cometidos numa novela que é super recente que é Nos Tempos do Imperador foi a partir daí que a Globo liga uma luz e fala não agora a gente não pode mais correr o risco de fazer essas patapadas que a gente está fazendo e aí eles começam a perceber que é preciso ter um elenco mais diverso mas antes gente ninguém estava pensando nisso não é triste mas é verdade sim mudou muito depois da questão do Black Lives Matter que aí criou um absurdo também que teve que acontecer um negócio desses ainda nos Estados Unidos pra colocar a mão na consciência aqui no Brasil e falar pô gente podia melhorar um pouquinho essa coisa inclusive o nosso correspondente aqui Gabriel Vacker tem ai meu Deus tem informação de que era ok até na Bahia que ele foi na coletiva da novela feita só pra imprensa baiana e todo mundo achava ok o povo branco pra vocês terem uma ideia como a coisa foi evoluindo de muito pouco tempo pra cá aqui o João por aí lembrando e quando Roretti e Clóvis tornaram a novela insuportável ai tinha tanta coisa insuportável ai eu lembro do final da novela também que era aquela criança chata da cara alta escalando a letra fim chato gente meu Deus Larissa acho que eu não estou te ouvindo o pão silenciou da questão da novela era meio defensável teve momentos mais difícil e eu acabei lembrando que eu não comentei vieram me cobrar na verdade que eu não comentei a abertura de regra do jogo abertura muito legal e segundo o Sol eu acho ruim a abertura não me lembro eu estou lembrando da música era a música da Cassia Heller mas não sei quem cantava mas eu achava chatinha animação chatinha enfim não gostei muito não Daniel Miyagi mandou outra atriz negra que estava era a Roberta Rodrigues verdade mas ainda assim estava muito pouco para uma novela desse tamanho e vamos avançar vamos fingir que segundo o Sol não existiu vamos lá chegamos na última novela de João Manuel Carneiro Todas as Flores de 2022 e assim a gente não precisa contar a história que vocês estão vendo é na Globo que vocês trouxeram outros vídeos aqui no canal e essa novela é maravilhosa gente é incrível é muito boa principalmente por causa das vilãs que estão aí aparecendo em destaque temos a Zoé da Regina Casé e a Vanessinha da Letícia Collin Letícia que veio de Segundo Sol de Brilhando Lá então originalmente ela ia fazer a Maíra inclusive quem ia fazer a Vanessa ia ser a Sophie Charlotte acabaram trocando e a gente teve só um pequeno vislumbre de como elas seriam quando um imitou a outra essa aí ia ser a nossa Maíra pode falar mas eu acho que foi uma ótima troca na verdade eu não acho que a Sophie teria entregado uma vilã tão icônica não eu acho a Sophie boa como vilã eu fico lembrando lá de ela aquela vilã que tomou um tapa da Elisângela eu fico pensando talvez ela tenha aquele nível de deboche da Vanessa mas a escalação como ficou ficou perfeita então eu gosto muito de Todas as Flores mesmo com aqueles probleminhas ali no meio com meio arrastadinho é uma novela que eu gostei muito de acompanhar eu acho muito bem feita bem desenhada lá tem um tamanho quase certo os atores estão ótimos eu acho que alguém aqui falou que a Sophie de Vanessa é algo perto da Mora eu acho que sim então aí eu não gosto tanto eu acho que a Letícia Folim vai mais com uma loucura mesmo uma doideira uma coisa mais caótica eu gosto de vilã caótica mas eu acho uma novela boa também eu acho que tem problemas e Maíra o Rafael te ama temos o DIT temos questões temos personagens chatos temos alguns desenvolvimentos complicados ali pro fim o jeito que a fundação terminou não vou dar spoiler pra quem não viu ainda não chegou na última semana na Globo mas putz mas apesar de tudo foi uma novela boa e aí eu acho então que a gente pode começar a fazer nosso ranking agora que nós já apresentamos todas as novelas né do João Manoel Carneiro vamos por cima nossas opiniões e agora temos como função ranqueá-las temos alguma pergunta antes da gente o Daniel Miag um mês de membro está comemorando obrigado por ficar aqui um mês com a gente e falou parabéns pela evolução da dupla e do canal obrigada muito obrigada obrigado a gente se esforça pra tentar fazer isso abertura a abertura de todas as flores eu acho legal embora pareça propaganda do Boticário mas eu acho que também era o conceito eu acho que o que eu gosto mais é ter escolhido as duas atrizes pra cantar a música isso eu acho muito legal mesmo gostaria que fizessem mais bom né eu acho um bom conceito também então agora vamos para a nossa tier list estamos aqui todas as novelas e vamos ver as categorias que nós temos temos maravilhosa competente passável e compota de mamão que é a pior das categorias podia ser manda pra fundação também né eu não quis repetir porque a gente fez nosso randes lá de personagens de todas as flores então aí eu não quis repetir isso então peguei outra coisa aqui a gente vai colocar as novelas aqui e depois dentro do próprio ranking acho que a gente vai colocando numa ordem certa e aí a gente vai fechar com um ranking normal vamos na ordem então onde colocaríamos só mandar um oi pra Neil que virou olá Neil seja bem-vindo acompanha os vídeos curta bastante tem bastante vídeo de react legal e aqui temos da cor do pecado onde a gente vai colocar ai da cor do pecado pra mim é competente ou passável eu tô passável opina aí vocês podem comentar aí enquanto a gente vai resolvendo isso mas eu acho passável porque é uma história muito básica ela tem seus momentos assim mas não foi pela história que emplacou o pessoal curtiu os personagens e tem o fato de que ela envelheceu muito mal as outras novelas não envelheceram tanto assim você consegue botar aí mas essa em especial olha Fábio ninguém tá recordando com você eu lamento todo mundo botou competente assim tipo estamos com competente se você quiser abrir uma enquete mas assim estamos todos com competente não não eu tô vendo que as pessoas eu vou guardar as enquetes pra outro momento então vamos botar incompetente da cor do pecado novela seguinte é cobras e lagartos essa eu não sou muito capaz de opinar segundo você é passável ou é compota de mamão não 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 é pra baixo eu não gosto mas aí é um problema meu não é tão pra baixo não é competente ou passável pra mim é competente as pessoas gostam na segunda exibição foi mal mas as pessoas gostam é competente digam aí vocês depois a gente vai passar por tudo e a gente depois a gente pode fazer umas mudanças ainda quando a gente for ler pela última vez então vamos botar aqui incompetente a favorita claro né entre maravilhosa tem muito o que discutir aqui Avenida Brasil também acho que entre maravilhosa não tem muita dúvida aqui a regra do jogo passável ou compota de mamão a regra do jogo eu acho passável eu acho que compota de mamão é a que vem depois sério eu acho a regra do jogo pior do que segundo sol na verdade eu acho segundo sol pior do que o que vocês acham na verdade eu acho as duas compota de mamão vamos lá o sol tá muito dividido tá engajado aqui horror tá dividido você acha que você acha que merece enquete aqui sim então gente a gente vai fazer um um data coisas de tv vocês vão falar se é passável ou compota de mamão a gente vai deixar a enquete por pouquíssimo tempo então vocês é que eu tô então vocês votem rapidamente aí nos comentários sábio ou compota de mamão então enquanto isso vou responder aqui uma dúvida de Daniel Miag que mandou me tire uma curiosidade por favor o canal é alguém a pomo de vocês ou é complemento de renda você tem outra profissão sim é complemento por enquanto gente a gente não está rico inclusive não adianta mandar a equipe do canal não adianta mandar pra a gente não tem dinheiro para contratar outras pessoas visto por dinheiro do canal não é não dá inteiramente nem para a gente mas por enquanto a gente ainda faz uma coisinha ou outra por fora então por favor contribua com a gente está aí no acredito que está aí o Fabrício se tornou um membro do canal seja bem-vindo do Fabrício e aproveita apareceu uma enquete gente digam aí deixa eu olhar aqui eu não estou com o meu celular acho que não a regra do jogo ah não apareceu obrigado passável ou a enquete vai ficar pouco tempo gente agora foi então vocês por favor votem que a enquete está rolando e vocês vão votar em que posição vai ficar a regra do jogo não se acostume a gente não vai abrir a democracia assim tanto tem tantas vezes não então já temos aí caramba gente temos já 92 votos está confuso aqui essa contagem do negócio às vezes aparece 90 às vezes aparece 150 enfim atualmente estamos com 150 votos acho que dá para fechar quando a gente tiver uns 200 votos talvez acho que dá para fechar porque está subindo rápido mas as pessoas estão opinando se a regra do jogo é uma novela passável ou se é compota de mamão que é a nossa nosso ruim aqui da novela acho que dá para encerrar porque não vai mudar muito as pessoas estão botando 70% em compota então é isso que vai ser então é compota então é compota de mamão é isso segundo sol eu acho que merece compota acho que você também concorda e todas as flores agora a gente pode chegar no momento meio de briga eu acho que é maravilhosa o que você acha? qual é a outra ali? temos competente eu acho que ela é mais que competente eu adoro que ela é melhor do que aquelas que estão incompetentes então eu acho que seria maravilhosa para a gente manter um certo de uma certa é que a gente pode botar incompetente depois ela fica na frente das competentes mas eu acho que ela é maravilhosa todas as flores eu acho que ela é bem melhor do que essas outras coisas ali realmente assim então eu acho que é maravilhosa então agora apenas relendo aqui o ranking para a gente ver como estão as coisas todo mundo está falando aí competente de todas as flores está todo bloqueado desse canal vocês não vão ver mais isso por brincadeira maravilhosa temos a favorita Avenida Brasil Todas as Flores incompetente temos Da Cor do Pecado e Cobras Lagartos todas as novelas da Sete do João Manuel Cardeiro e em Compota de Mamão temos A Regra do Jogo e Segundo Sol eu acho que alguém falou aqui que eu acho que faz algum sentido tinha que ter uma categoria especial para Avenida Brasil Avenida Brasil é meio ao concurso ela não entra ela é um fenômeno muito impossível de será que eu consigo fazer isso? fenômeno e aí eu jogo isso para cima aí dá assim isso aí tipo fazer isso eu acho que é isso porque assim Avenida Brasil é fenômeno a gente tem até dificuldade de falar o que que deu errar o que que é ruim em Avenida Brasil a gente sabe que tem erros mas enquanto a gente assistia a gente não tinha essa visão assim não existe na segunda na segunda vez que eu assisti deu para perceber a favorita enquanto eu assisti eu amava mas eu já sabia que tinham uns erros assim bem anunciados a gente também observa os erros de todas as flores e gosta mesmo assim acho que realmente é acho que faz sentido isso a gente tem a gente tem outra categoria mesmo sumiu o nome desculpa a Camila perguntou que aplicativo é esse esse aqui é o site da Tierlist na descrição aqui da nossa live tem essa mesma tabelinha para vocês fazerem então por favor vocês passam compartilhem nas redes sociais marca a gente que a gente vai adorar ver as opiniões de vocês então temos um fenômeno Avenida Brasil maravilhosa a favorita e todas as flores competente da cor do pecado cobras e lagartos composta de mamão regra do jogo e segundo sol então agora a gente vai organizar aqui as ordens para ver dentro de cada uma das categorias vamos para os maravilhosas agora a gente vai ter uma pequena briga aqui qual que é melhor a favorita ou todas as flores a favorita mas não é muito melhor não as pessoas falam bem melhor não é muito melhor eu acho melhor agora no sentido de que todas as flores só não é tão ruim porque tem menos capítulos senão aquele núcleo do alberdã ia ser arrastado igual o núcleo os outros núcleos de a favorita mas eu fico pensando todas as flores tem núcleos secundários não estou falando do alberdã que são melhores a favorita peca muito nos secundários não é algo que devemos levar em consideração não não porque a história principal da favorita eu acho muito melhor assim a vingança da Mayra também se perde eu não acho que a vingança da Flora se perca em algum momento e todo mundo concorda comigo no chat eu nem pensei nem cogitei fazer enquete porque eu sei que as pessoas gostam muito da favorita então vamos manter assim entre nas novelas competentes qual é a melhor da cor do PK acho que essa pode botar enquete né é eu acho que sim até nem eu sei opinar qual a melhor da cor do pecado ou cobras e lagartos gente está começando agora a votação vocês vão dizer qual novela é a melhor pra gente colocar aqui se é da cor do pecado ou cobras e lagartos a minha opinião é que cobras e lagartos é melhor porque da cor do pecado é mais de serviço envelheceu mal essa novela então eu acho que ela ficaria mais pra baixo o que que você acha? eu não sei realmente não sei eu acho complicado também colocar a novela por ser de serviço eu acho que um monte de novela é de serviço por causa da época aí eu não gosto muito de categorizar a trama depois de 20 anos por ela ser de serviço sabe assim na época não era então é complicado igual falar que os normais tem de serviço tem mas continua sendo uma boa hora queria falar nada não gente corre pra votar porque tá disputado tá 54 a 46 então as pessoas realmente vocês odeiam cobras e lagartos aqui horrível é uma tranqueira são as pessoas que viram na reprise né ai gente temos até o momento 175 votos da cor do pecado tá ligeiramente na frente então se você torce por cobras e lagartos vá agora aí no chat opinar para diminuir essa diferença acho que o pessoal tá meio pego de surpresa com essa interatividade a gente estreou isso numa live que a gente fez com os membros em que a gente fez escalação do elenco do remake de Vale Tudo e aí em todas as luzes que a gente tinha a gente acionava o chat foi bastante divertido se você se tornou membro você pode assistir essa live que está bastante divertida a gente mudou o roteiro para deixar mais moderno escalou todos os principais personagens foi bastante interessante então agora eu vou encerrar essa 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 minha enrolação aqui foi apenas para poder encerrar porque a gente ultrapassou já os 200 votos então vou encerrar em 3 2 1 acabou e da Cor do Pecado venceu com 56% então da Cor do Pecado continua aqui como mais competente e Cobra do Lagarto menos competente e agora para finalizar a gente vai decidir qual é a pior novela de João e Manu Carneiro essa é outra que eu acho que merece o chat a enquete do chat vai enrolando enquanto eu digito aqui Larissa gente estamos falando aqui de novela que eles que eles foram que ele foi colaborador a gente não colocou nenhuma novela que ele foi colaborador a gente só colocou as novelas em geral quando a gente faz Fearless a gente só coloca as novelas que ele é o autor principal porque se não até porque tem autor que a gente ficaria aqui 3 horas fazendo porque por exemplo o Valsir pegou muito colaborador de novela Alicia Manso foi colaboradora de sei lá de mas Alicia Manso até dava porque ela tem pouca novela mas assim se não a gente só pegou as principais mesmo porque colaborador é espírito nem é essa pessoa o autor é outro e a gente tem que ver pela assinatura o autor é a pessoa que dá a cara de tudo o colaborador pode até escrever do jeito dele chega no autor o autor pode apagar tudo e escrever do jeito dele então a gente não tem como saber se o que a gente viu na televisão foi a visão do colaborador mas a gente tem certeza que foi com certeza a visão do autor que tava lá revisando isso ou alguém conhece muito o estilo do autor igual a Cláudia Solto ela chegou a supervisionar umas coisas lá do Valsir que ele tava ocupado com outras coisas tá rolando a enquete gente qual é a pior novela pra gente colocar aqui vou passando por um superchat Daniel Meg mandou qual achou mesmo de vocês pra mania de você onde poderá estar nesse ranking olha eu não sou capaz de opinar não aquela sinopse eu achei meio bem doido mas também tava mal escrita enfim a gente até aí a gente achava que todas as flores ia ser um grande fracasso né e no fim a gente se surpreendeu positivamente eu acho que talvez alguma coisa ali entre competente e boa eu tô com bons mas pode ser com pata de mamão também a gente nunca sabe e o Hiru Han mandou as duas péssimas o negócio é decidir se preferirmos Calvon, Raymond e Marco Pigossi ou Danilo Mesquita e Charles Webb é uma boa boa forma de enxergar isso eu prefiro o Shai e o Danilo o Danilo eu não acho tanta graça assim não mas o Shai compensa por todos o Danilo Mesquita também não sei se eu acho muita graça nele ou não com todo respeito não, eu não acho muita graça eu sei que uns noveleiros mais novinhos amam o Danilo Mesquita eu não vejo tanto apil assim nele enfim mas é um bom ator então não, bom ator é eu não tô falando mal dele e tinha até Vladimir Brista em Segundo Sol lembra? ele foi o que morreu e voltou depois Remy acho que é o nome dele isso, isso que é Debracet Vladimir é bonito mesmo a Dona Adriana Esteves tem muito bom gosto bom, antes era o Marco Rica será que o Marco Rica era muito bom gosto? corrigindo Adriana Esteves está com bom gosto vamos encerrar a enquete em alguns segundos já temos quase 200 votos a regra do jogo está na frente então se você quiser que Segundo Sol seja a pior novela de João Emanuel Carneiro dirija-se agora para os comentários e vote em Segundo Sol lembrando que aqui ao contrário do BBB é um voto por CPF na verdade por CPF não por conta do YouTube se você entrar com outro celular em outra conta na conta da sua mãe você consegue votar de novo mas aí é o trabalho e a enquete vai acabar rapidinho o Jean Purane mandou será que você pode me emprestar uma grana? olha tem um flerte aqui o Jean Purane é lindo olha só até nisso esse canal arrasa olha aí mas é verdade nós temos os melhores comentaristas aqui dos canais então vocês aproveitem aí para interagir nos comentários só não troquem coisas pessoais mas passa um insta um do outro aí que vocês podem seguir a gente não quer ter que ficar pagando gente bota o número de telefone né é verdade mas bota o arroba aí né quem sabe manda uma reagem de com foguinha numa foto você já tem um flerte e vamos acabando a votação em 3 2 1 regra do jogo é a pior novela com 57% então temos então é isso o nome do povo é a voz de Deus então vamos se encaminhando aqui para a reta final comentando a lista da pior para melhor novela de João Mano Carneiro na ordem que a gente decidiu aqui com direito a votação popular pior novela dele a regra do jogo tardinha né da toy depois vem segundo sol depois cobras e lagartos depois da cor do pecado chegamos em todas as flores a favorita e a Avenida Brasil em primeiro o top 3 de João Mano Carneiro é a Avenida Brasil a favorita e todas as flores tem que ele está tem uma em cada década né é é ou seja a mania de você não vai ser muito boa não gente se a gente levar em consideração seguindo essa ordem eu acho que a mania de você vai de compota de mamão porque então não sabemos a favorita a favorita representando a década de 2000 a Avenida Brasil representando 2010 e todas as flores de 2020 então temos aqui a nossa lista o que você achou desse top 3 Larissa você concorda sim pra mim tá nessa ordem aí mesmo eu sempre disse que eu preferia a favorita do que a Avenida Brasil né assim porque quando eu assisti pegou mais meu coração mas é hoje em dia vendo como obra eu acho a Avenida Brasil melhor tipo a favorita tem mais erros e lembrando gente essa aqui é a nossa lista então vocês podem fazer a lista de vocês o link tá aí na descrição pra vocês fazer a lista façam tirem print compartilha com a gente e concordo que a pior pode ser a regra do jogo mesmo foi a que eu mais sofri pra assistir perguntaram até isso aqui se a gente concordava com o último pra mim foi mais difícil do que o Segundo Sol o Segundo Sol eu quase não consegui ver assim eu larguei mesmo a regra do jogo eu ainda vi mais mas eu acho que tá justo assim porque a regra do jogo tem uma questão que a novela que fez as pessoas largarem o João Emanuel assim né tipo ele vinha nossa vou assistir todas as novelas de João Emanuel Carneiro o meu autor preferido aí ele aparece e faz essa portaria as pessoas falam não pra mim não deu tipo joga as coisas sabe assim e aí em Segundo Sol as pessoas já estavam esperando que podia ver o negócio meu mais ou menos aí ele mesmo já sabia que ele ia entregar o negócio meu mais ou menos então eu acho que as expectativas já estavam mais ok assim a Luísa comentou aqui que vocês podiam fazer isso com todos os autores é o nosso plano a gente quer fazer com boa parte dos autores que estão no ar e Cidileia comentou aqui pelo Fábio todas as flores estariam em primeiro com certeza não eu trocaria com a favorita eu acho todas as flores melhor que a favorita e acho que se der o tempo necessário se der os cortes necessários as frases da Zoé e da Vanessa farão tanto sucesso quanto as frases da Flora mas aí eu acho elas tão competentes quanto mas eu acho que a Donatella apesar de eu não gostar dela era uma mocinha mais à altura de brigar com a Flora do que a Maíra era de brigar com a Vanessa com a Zoé e o que o João Manuel Carneiro fez de você não saber quem era a mocinha e quem era a vilã isso é incrível então eu eu colocaria antes mas eu concordo com a lista aqui que é essa é a lista do canal mas assim eu acho que Vanessa e Zoé elas vão envelhecer super bem principalmente saindo fora do crivo das pessoas que assistiram só pelo streaming elas são muito boas elas são vilãs muito boas e acredito que com isso nós encerramos o nosso ranking aqui das novelas de João Manuel Carneiro fez menos novelas que Uma Glória Pérez por exemplo mas prestou muito serviço muita novela boa para os noveleiros acompanharem e acredito que é isso né eu acho que é isso eu tava vendo aqui se eu não tinha apagado eu acho que é isso a gente vai ter outras sharelists com outros autores né e aí enfim escrevam aí nos comentários se você estiver vendo essa live ou agora aqui qual é o próximo autor que vocês querem que a gente faça é provavelmente vai ser o Valsir Carrasco mesmo né porque a gente tem que fazer isso antes de ter a repaixão acabar é verdade a ideia era o Valsir mas tem o Mané foi aí muita gente querendo também então contem aí o Mané seria bom mesmo é porque Mulheres Apaixonadas também logo vai né já tá na reta final já então é isso comentem aí Agnaldo vocês nem viram com essa história só depois só ano que vem só depois só depois que a gente só depois que a gente dormir descansar durante o fim do ano nosso recesso aí a gente vem com live de coisa de Agnaldo que pra passar raiva a gente tem que estar descansado cabeça descansada ai gente muito obrigado por vocês terem acompanhado aqui essa live fazer essa discussão junto com vocês e fiquem atentos que a gente vai tentar fazer mais lives aqui se é uma coisa que a gente tá devendo não só quando começa a novela ou termina a novela que a gente gosta bastante de interagir com vocês e pra quem não gosta de live vamos continuar fazendo nossos vídeos editados bonitinhos vai sair na mesma frequência de sempre então acredito que é isso né é isso galera muito obrigada pela companhia continuem ligados aos vídeos do canal que vão continuar aí nessa semana temos vídeos novos loguinho e é isso é isso tem gente aqui falando abram uma votação pra gente votar no Agnaldo vocês não são loucos aqui não tem democracia não 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 no máximo entre Maneco e Valsir vocês escrevam aí nos comentários mais que isso eu não abro é uma democracia um pouco fechada é isso gente muito obrigada beijo pra vocês tchau gente tchau ai live nunca sei quando eu tenho que parar de mexer a mão né tem que ficar aqui tchau tchau